Elisa 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 Minha filha Agora está em suas mãos e nas minhas Evitar outra tragédia Do que está falando? É que acabaram de avisar que o Gael saiu da capital há mais de uma hora E isso quer dizer que já deve estar por aqui no povoado E se não fizermos nada para detê-lo Pode cometer uma loucura Que bom que apareceu Porque eu estava te procurando Eu também queria te ver Até que enfim apareceu Eu nunca me escondi E também me interessa conversar Para esclarecermos as coisas de uma vez por todas Só que não há nada para esclarecer Você tirou de mim o que eu mais amava na minha vida E isso eu nunca vou perdoar Você roubou a mulher que ia ser a minha esposa Arrancou ela do meu lado E por isso vai ter que pagar Eu reconheço que foi muito pouco honesto Eu aparecer no seu casamento E levar a Elisa assim à força Mas agora eu sou um homem livre, Gael E disposto a lutar pela mulher que eu amo Contra você E contra quem seja Pois eu te digo a mesma coisa Porque eu já estou cansado de roubarem o que me pertence Mas agora chega Isso acaba aqui Eu jurei que eu ia te matar E eu vou cumprir seu animal Vem cá Vem cá Você não pode matar o seu próprio irmão Pelo amor de Deus, filho Gael Não faça isso Não faça isso, filho Gael Escute, filho O Damião e você são irmãos Você também é filho do Rogério Arango Não é verdade Não pode ser verdade Só está dizendo isso para eu não matar esse miserável Gael Vocês dois são irmãos Você também tem o mesmo sangue do Rogério Arango Por suas veias Correm o mesmo sangue, filho Os dois Os dois são filhos dele Gael 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 Meu Deus Eu quebrei o meu segredo de confissão Você está bem? Tio Tio Por favor Me explica o que significa tudo isso Você ouviu, Damião O Gael e você são irmãos E desde quando sabe disso? Desde sempre, meu filho Desde o momento em que a mãe dele o abandonou E por que? E por que só me contou agora, tio? Por que escondeu durante tantos anos? Era um segredo de confissão Um segredo que acabo de quebrar Tio Tio, isso não pode ser Se o que você está dizendo é verdade Então por que o meu pai nunca reconheceu o Gael como filho dele? Porque o Rogério Arango, o seu pai, nunca soubeu Ele nunca ficou sabendo Segundo essa mulher, a Ingrid Sua mãe pagou para que ela saísse daqui e levasse o menino Mas sem que seu pai soubesse Mas ela foi embora sozinha E deixou seu irmão Gael comigo Então Isso quer dizer que a minha mãe Ela, ela, ela estava sabendo de tudo A sua mãe Sabia de tudo, filho Sua mãe sempre soube da história Eu imagino como está se sentindo, Damião Eu não consigo acreditar Me desculpe, Elisa Mas nesse momento eu não quero te ver Damião, por favor, deixa eu falar Eu não quero te ver, Elisa A minha mãe está morrendo Eu acabei de saber que o Gael é meu irmão E nós dois amamos você, Elisa Nós dois Você está percebendo o que está acontecendo? Nós dois estamos dispostos a lutar até a morte Por você E você nos levou a isso Eu espero que esteja satisfeita, Elisa Espera, Damião Uma tequila dupla Vá embora, Ramiro Aqui eu não quero ninguém que venha me arrumar problema, tá? Dupla Sabia que te encontraria aqui O que que é? Se manda daqui porque eu não estou legal Eu estou com duas cabeças Onde está a Ingrid? Eu não sei Eu preciso saber onde está a Ingrid, é urgente Por que urgência? De repente, assim do nada, começa a se interessar pela sua mãe? Ela vai me dizer quem foi o meu pai Ela deve saber, não é Ramiro Mas, talvez você saiba Ela nunca comentou nada É incerteza Você nunca escutou o nome de Rogério Arango? Tá pensando que o Rogério Arango é seu pai? Porque foi o que me disse o Padre Lupe Bom Se o Padre Lupe te disse Com certeza é verdade Mas ela é a única que pode me confirmar E eu vou encontrá-la Amor que vive Amor que ama Amor que age Amor que ama 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 Amor que ama